Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Bom, meus amores, olha o nosso vídeo de hoje, tá? Essa peça linda, maravilhosa, esse lindo porta-pano de prato em crochê. Olha que peça mais linda, muito rápida de ser feita, gastando pouco material e, como vocês já sabem, um efeito visual maravilhoso. Dá todo um charme na sua cozinha e aproveitem agora para vocês fazerem os kits para o Natal, tá? Ainda dá tempo, corre, corre, façam os kits de vocês, tá? Eu estarei vindo, dependendo do like de vocês, me ajudem aí com os likes, tá? Com os inscritos, aumenta os inscritos aí, me dê uma mãozinha aí, meus amores, que eu estarei vindo com o puxa-saco. Já está pronta até a videoaula, já está editada no ponto, tá? Na agulha para colocar aí para vocês. Mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Deixe bastante like aí para que o YouTube recomende meus vídeos, tá bom? Estou precisando da ajuda de vocês. Aqui, ó, só uma passadinha aqui, ó, rapidinho, ó, só para vocês verem que já está pronto, tá? Então aguardo vocês, meus amores. Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje do nosso porta-pano de prato. Bom, mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, para vocês que estão passando aqui no meu canal pela primeira vez, se inscrevam no meu canal. Para vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Deixe o like aí para o crescimento do canal e ative o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Nós vamos utilizar os seguintes materiais. Eu estarei utilizando o barbante vermelho, o barbante verde. A agulha que eu estou utilizando é a número 4. Eu estarei utilizando essas duas argolas, tá bom? Mas se vocês não tiverem essa argolinha aqui pequena, também não tem problema, vocês podem fazer sempre. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa peça com o nosso círculo mágico, tá? Eu dobro aqui, ó, no meu dedinho assim, pego aqui a agulha aqui por baixo, dou uma laçadinha. Eu costumo tirar, fico com essa argolinha. E vou fazer aqui, ó, três correntes. Dentro dessa argolinha aqui, contando com essas três correntinhas, eu vou colocar doze pontos altos. Se vocês não conseguirem fazer esse lacinho aqui, vocês podem fazer seis correntes, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz aqui, ó, os doze pontos altos. Vou pegar essa alcinha aqui, ó, e vou fechar. Fechei. E vou pegar aqui, ó, na terceira correntinha. Vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Depois vocês vão arrematar esse fio aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, porque pode ter pessoas iniciando agora também no crochê, então eu só falar, vai ficar muito vago. Então, eu fiz aqui com nossa laçadinha mágica. Vou iniciar aqui, vou explicar pra vocês, fazendo com as correntinhas, tá bom? Então, passo aqui no meu dedo, ó, coloco a agulha por baixo, dou um girinho e dou uma laçadinha. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui, ó, na primeira corrente e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Desse modo. Dentro desse buraquinho aqui, eu vou colocar, eu vou subir três correntes e aqui dentro eu vou colocar os doze pontos altos, contando com as correntinhas, tá bom? Só pra que não haja dúvidas, tá bom, meus amores? É... Aí vocês vão colocar aqui, ó, os doze pontos altos. Se vocês tiverem dúvida também, na hora de fazer isso aqui, ó, se vocês não conseguirem fazer isso aqui, ó, pra poder fazer a primeira correntinha, faz aqui aquela letra E, puxa aqui com a agulha, ó, tá bom? Ó, vocês podem fazer isso assim, ó, vocês podem fazer também desse modo aqui, ó. Aí puxa aqui, ó, tá? O importante, não importa o modo aqui que vocês vão iniciar, tá bom? É... Cada um inicia do jeito que mais se identifique, tá bom? Desse modo aqui. Aí vocês vão fazer aqui as seis correntes. Depois que eu fechei aqui, ó, essa peça é uma peça bem rápida de fazer, tá? Eu estou montando alguns kits para o Natal. Esse aqui eu já tenho já bastante vendidos, então eu tô fazendo... Eu não ia dar nem pra me gravar, mas eu vim fazer esse vídeo extraordinário pra vocês, tá? Então eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes. No mesmo buraquinho aqui onde eu iniciei, eu vou fazer um ponto alto. Venho para o próximo buraquinho e vou fazer dois pontos altos. Essa carreira aqui vai ser uma carreira de aumento, tá? Cada ponto de base, nós vamos fazer dois pontos altos. E esses kits aqui eu posso afirmar com vocês, é venda certa, tá? Porque eu ainda nem finalizei os meus kits e já estão praticamente vendidos. Então, aqui é uma ótima ideia pra vocês, tá? Natal tá chegando, então eu vou preparando as pecinhas de vocês... Pra vocês conseguirem ganhar o dinheiro de vocês, tá? Então, isso aqui é mais uma ideia... Que eu venho dar pra vocês. Então, aqui, ó, vocês vão trabalhar dois pontos altos em cada buraquinho. Carreira de aumento, vou fazer, ó, até chegar aqui, tá? Chegando aqui eu volto. Cheguei aqui, ó, vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Nessa carreira agora, nós vamos trabalhar pontos altos duplos, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos dar uma laçada, duas laçadas. Vamos vir aqui, ó, no mesmo buraquinho e vamos dar uma laçadinha. Fiquei aqui, ó, com quatro argolinhas. Laçada, puxo duas, laçada, puxo duas, laçada, puxo duas. Esse ponto aqui é conhecido como ponto alto duplo ou ponto alto alongado, tá? Duas correntes, pulo um espacinho, no próximo espacinho, ó, vou dar duas laçadas na minha agulha e vou vir aqui, ó, no buraquinho e vou fazer novamente meu ponto alto duplo. Fiz um, laçada, laçada, venho aqui, ó, no mesmo buraquinho. Fiquei com as quatro argolinhas. Laçada, puxo duas, laçada, puxo duas, laçada, puxo duas. Novamente, ó, duas correntes, duas laçadas na agulha, pulo um espacinho, no próximo vou fazer meus dois pontos altos duplos. Novamente, ó, mais um ponto alto duplo aqui. Duas correntes, laçada, laçada, pulo um espaço, no segundo meus dois pontos altos duplo. Vocês vão trabalhar assim por toda a volta da peça de vocês, ficando no total de doze bloquinhos desse aqui, tá? Eu coloquei o nome de bloquinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes. Se vocês tiverem dificuldade em fazer esse ponto alto duplo, faça um ponto alto normal, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, até o finalzinho dessa carreira. Fiz aqui, ó, doze bloquinhos e agora eu vou fechar aqui, ó, na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Ficando desse modo aqui, ó, tá? Cortar meu fio, aí eu faço mais uma correntinha aqui, ó, e depois nós vamos arrematar o nosso fio. Aí agora eu vou trabalhar com o fio vermelho. Aqui vocês vão escolher qualquer buraquinho desse aqui pra iniciar o trabalho de vocês, tá? Então, eu escolhi esse aqui, vou pegar, ó, puxar meu fio e vou dar dois nozinhos, ó. Um, dois. Vou pegar aqui, ó, por baixo, vou puxar o meu fio, fiquei com uma argolinha. Vou subir três correntes e vou fazer aqui, ó, mais dois pontos altos. Vou fazer uma corrente, venho para o próximo buraquinho aqui e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, venho para o próximo buraquinho e faço mais três pontos altos. Uma corrente, ó, venho aqui para o próximo buraquinho e vou fazer mais três pontos altos. Mais uma corrente, venho para o próximo espacinho e vou fazer mais três pontos altos aqui. Uma corrente, ó, mais três pontos altos. Um, dois, três. Nós vamos fazer aqui, ó, seis grupinhos desse aqui, ó, de três pontos altos separado por uma corrente. Vou fazer agora aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Venho para o próximo buraquinho e vou fazer meus três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, o próximo buraquinho, mais três pontos altos. Dois, três, uma corrente, venho para o próximo buraquinho, mais três pontos altos. Novamente, ó, uma corrente e mais três pontos altos. Ó, mais uma corrente, no próximo buraquinho, três pontos altos. Uma corrente, ó, no último buraquinho aqui, nós vamos fazer nossos três pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, mais três correntes. Uma, duas, três. E vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Então, o nosso trabalho foi feito assim, ó, seis bloquinhos de três pontos altos, separado por uma corrente, três correntinhas e mais os seis grupinhos aqui, tá bom? E finalizando com as três correntinhas. Se vocês quiserem, vocês podem marcar aqui com um fio de cor diferente, mas eu acho que não tem necessidade, mas vai ficar a critério de vocês, tá? Eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo até chegar nesse buraquinho aqui, ó. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Fiz as três correntinhas e vou fazer, ó, mais dois pontos altos, tá? Uma corrente, venho para o próximo buraquinho e faço mais três pontos altos aqui, ó. Uma correntinha, próximo buraquinho, três pontos altos. Uma corrente, os três pontos altos no próximo buraquinho. Uma corrente, mais três pontos altos. Um, dois, três. Aqui, ó, nós já temos três correntinhas, tá? Essa parte aqui das três correntinhas é onde vai acontecer diminuições. Então, nós fizemos esse grupinho aqui, vamos fazer as três correntes, vou pular as três correntinhas, né? O espaço com as três correntinhas e vou vir para o próximo espaço com uma correntinha. Onde nós vamos fazer nosso grupinho de três pontos altos. Aqui, onde tem as três correntinhas, é onde será feito as nossas diminuições da carreira, tá bom? Então, uma corrente, venho para o próximo buraquinho e faço três pontos altos. Uma corrente, ó, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, e aqui, ó, três pontos altos. Agora, ó, nós chegamos nas três correntinhas. Então, nós vamos fazer as três correntes, vamos pular essas três correntes aqui, e vamos finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar novamente aqui, ó, com um ponto baixíssimo, até chegar no espacinho da correntinha. Cheguei aqui, vou subir três correntes e vou fazer dois pontos altos aqui. Porque as correntinhas já equivalem a um ponto alto, tá bom? Uma corrente, venho para o próximo buraquinho e faço meus três pontos altos. Fiz aqui, ó, um ponto alto. Dois e três. Uma corrente. Venho aqui, ó, para o último buraquinho e faço meus três pontos altos aqui, ó. Um, dois, três. Cheguei aqui, ó, nas três correntinhas, vou fazer três correntes, vou pular as três correntes e venho para o próximo buraquinho aqui, ó. Onde eu vou fazer meus três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Mais três pontos altos. Uma corrente. Mais três pontos altos. Último buraquinho com uma correntinha. Cheguei aqui, ó, onde estão as três correntes, vou fazer minhas três correntinhas aqui em cima e vou pular. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês, tá? Olha como ele tá ficando. Vocês vão observando que ele vai se fechando, tá bom? Então, cada carreira vai diminuindo um grupinho desse aqui, tá? Agora, novamente aqui, ó, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse intervalinho aqui. Cheguei aqui, ó, vou fazer as três correntes. Vou fazer mais dois pontos altos. Faço uma corrente, venho para o próximo buraquinho, mais três pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo buraquinho, mais três pontos altos. Cheguei aqui, ó, onde eu tenho as três correntinhas. Onde vocês têm as três correntinhas, em todas as carreiras, vocês vão trabalhar três correntinhas e vão pular essas três correntinhas da carreira anterior, tá bom? Aí, venho aqui, ó, para o próximo buraquinho, com uma corrente e vou fazer meus pontos altos. Outro grupinho aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente, venho aqui, ó, mais um grupinho, três pontos altos. Faço as três correntes. Pulo as três correntinhas da carreira anterior e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo até chegar nesse espacinho aqui. Cheguei aqui, faço um ponto baixíssimo. Olha como tá ficando a nossa peça. Agora, nós vamos iniciar aqui a próxima carreira do mesmo modo, ó. Vou subir as três correntes. Uma, duas, três. Dou a laçada e faço dois pontos altos aqui dentro. Uma corrente, venho para o próximo buraquinho e faço meus três pontos altos. Vou fazer as três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo as três correntinhas da carreira anterior e venho para o próximo buraquinho. Vou fazer os três pontos altos aqui. Uma corrente, venho para o próximo buraquinho e vou fazer mais três pontos altos. Essa carreira aqui, nós estamos apenas com dois grupinhos aqui de três pontos altos, tá? Vou mostrar para vocês. Agora, eu vou fazer as três correntes. Vou pular as três correntinhas da carreira anterior e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, nós estamos com dois grupinhos e agora nós vamos para a próxima carreira com um grupinho só, tá? Então, nós vamos para a nossa última carreira. Vou caminhar aqui novamente com um ponto baixíssimo até chegar no nosso espaço de uma correntinha. Vou subir três correntes. Nesse buraquinho aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer as três correntes, pular as três de base e venho já para o próximo buraquinho aqui de uma correntinha e vou fazer meus três pontos altos. Vou fazer as três correntes, pulo as três correntes da carreira anterior e já finalizo aqui. Na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar meu fio. Vou deixar um pedacinho de fio porque nós vamos costurar a nossa argola, tá bom? Então, deixar um pedacinho aqui de fio. Aí, eu puxo, ó, e vou reservar. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Olha como ficou. Antes de colocar aqui a nossa argolinha, eu vou ensinar vocês a fazer aqui a parte de cima, aqui onde vocês vão pendurar. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma argolinha e colocar aqui também, mas eu não vou colocar não, vou botar correntinha. Então, eu vou pegar o fio verde, vou vir aqui, ó, nós fizemos a primeira carreirinha, eu vou vir aqui, ó, bem aqui no finalzinho da carreirinha, onde nós, na divisão aqui das duas carreiras, tá? Ó, nós temos uma, duas, três carreiras. Então, aqui, ó, eu vou pegar essa argolinha, vou pegar meu fio, vou puxar. Vou dar dois nozinhos aqui, ó. Vou vir com a minha agulha aqui por baixo, ó, vou dar a laçadinha. Agora, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, para o outro lado aqui, ó, na mesma argolinha aqui, na mesma direção da onde nós amarramos essa daqui, coloco a agulha, dou a laçadinha, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo, ficando desse modo. Vou virar o trabalho, vou dar mais uma, fazer mais uma correntinha aqui, ó, e dentro dessa correntinha aqui, nós vamos trabalhar ponto baixo, tá? Então, coloco a agulha, dou a laçada, laçadinha, puxo tudo. Coloco a agulha, laçada, puxo tudo. Então, nós vamos cobrir essas correntinhas aqui com pontos baixos. Depois, vamos arrematar esse fio aqui, tá? É uma peça, assim, com efeito visual muito bonito, é muito rápida de ser feita, é econômica, economizamos muito material, tá? Eu fiz o kit aqui, eu gastei pouquíssimo material, por isso que eu vim com essa ideia para vocês, tá? Olha, até chegar aqui no finalzinho, chegando aqui no finalzinho, eu vou pegar aqui, ó, no início, coloco a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou dar mais uma correntinha e vou cortar o meu fio e depois nós vamos arrematar. Nesse kit que eu fiz, eu fiz o porta-pano de prato e o puxa-saco, tá? O puxa-saco tá até aqui do ladinho aqui, ó, só para deixar vocês com água na boca. Tá bem aqui do ladinho, tá? Olha como ficou. Aí vocês vão escolher aqui, ó. Como meus fios estão para cá, eu vou colocar aqui como se fosse a frente do meu trabalho, tá bom? Vou reservar, agora nós vamos reservar e eu vou pegar minha argolinha. A argola que eu achei aqui na minha cidade foi desse tamanho aqui, eu acho que se fosse a menor ia ficar mais delicadinho. Eu vou ver se eu encontro argolas menores, tá? Então, nós vamos pegar, nós vamos cobrir toda a nossa argola com o crochê, tá? E assim, se vocês quiserem, vocês podem deixar sem... Vocês podem deixá-la assim. Eu, particularmente, não gosto, mas, tá? Vai ficar a critério de vocês. Eu vou ensinar vocês a cobrir, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu fio, vou passar por dentro da minha argola, vou dar dois nozinhos. Aí, eu já vou colocar esse fio aqui, junto aqui da minha argolinha. Então, eu vou vir com a linha aqui por baixo, ó, vou dar a laçada, ó, mostrar pra vocês com calma. A argolinha tá aqui, ó, a linha tá aqui, eu vou puxar assim. Aí, vou dar, fazer uma correntinha. Então, esse trabalho é feito assim, ó, vocês colocam a agulha por baixo, puxam aqui, ó, a linha, vão ficar com duas argolinhas, laçadinha e o chaturro. Novamente, ó, vai lá, ó, lá atrás, pega o fio, fica com duas argolinhas, laçada, puxa tudo. Novamente, ó, vai lá, laçadinha, ó. E vão cobrindo assim, ó, toda a argolinha de vocês, tá? Tá vendo? Vou lá, ó, puxo. Novamente. Não tem muita dificuldade, não, tá? Aí, vocês vão sempre, ó, dando uma empurradinha assim, tá? E vão preenchendo toda a argolinha de vocês. Vou fazer aqui a minha e já volto. Olha, preenchi toda a minha argolinha, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vem ajeitando e vamos preenchendo a nossa argolinha. Cheguei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Venho aqui no início, faço um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e corto meu fio, tá? Vou puxar aqui, ó, depois vamos arrematar esse fio. Aqui, ó, até esqueci de falar pra vocês, se vocês tiverem uma agulha de tapeçaria, vocês vão utilizar, tá bom? Então, ó, e aqui também. Bem, caso vocês esqueçam de deixar esse fiapinho aqui, vocês podem deixar o fiapinho da argola, tá? Que vai servir do mesmo jeito. Mas aqui nós não vamos utilizar essa aqui. Eu vou deixá-la aqui escondidinha aqui, porque aí nosso acabamento vai ficar aqui atrás da nossa peça. Então, eu vou colocar a minha linha aqui na agulha. Coloquei aqui, ó, a linha aqui. Então, aqui nós vamos prender aqui. Eu costumo prender aqui, ó, bem nesse buraquinho aqui, ó, eu coloco a argolinha pra prender nessa última carreira aqui, ó. Aí nós vamos costurando. Deixa eu virar desse modo aqui, que é o jeito que eu costumo fazer. Aí eu vou costurando aqui, ó, passo desse lado de cá, por dentro aqui dessas, desses pontinhos aqui e saio lá do outro lado. Eu costumo prender aqui, ó, as duas voltinhas aqui do nosso trabalho, tá? Aí vou novamente, ó, lá na frente, com cuidado pra não se furar, aí volto. Pegando, ó, essa, porque o nosso trabalho tem duas partes. Então, nós vamos pegar a parte de trás e a parte da frente e mais a nossa argolinha, tá? Ó, todo cuidado pra não se furar. Aí vocês vão costurando. Carreira aqui, ó, de ida e volta, sempre prendendo os três. É rapidinho de fazer. Depois que eu prendi, eu vou pegar, ó, eu vou dar o acabamento. Coloco assim o fio, ó, dou o girinho e... Esse girinho aqui, ó, eu puxo, tá? E vou dar o acabamento, vou esconder meu fio aqui, tá? Aqui, ó, finalizei mais essa peça, tá? Olha como ficou uma peça linda, maravilhosa, muito delicada, com efeito visual também maravilhoso. Aqui, ó, está o nosso puxa-saco, tá? Vamos aí, meus amores, dê bastante curtida, se inscreva no meu canal que eu estarei vindo com essa peça aqui pra vocês. Vai depender das curtidas de vocês, dos likes de vocês, tá? Me ajuda aí, tá? Pra mim poder soltar essa aula aqui pra vocês. A aula já está finalizada, já está o vídeo editado, só dependo da ajuda de vocês. Se inscrevam no meu canal, deixem os likes aí, para que o YouTube recomende os meus vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem bastante like aí, meus amores. Se inscrevam no meu canal, vocês que não são inscritos, vocês que já são inscritos. Muito obrigada, deixe comentário aí, deixe sugestões, tá? Estarei respondendo vocês o mais rápido possível. Adorei fazer essa peça, espero também que vocês gostem de fazer, tá bom, meus amores? Beijo, até o próximo vídeo e tchau!